Oi gente tudo bom como está sua saúde mental nesta pandemia pela primeira vez em nossa história recente, um grande número de pessoas no mundo inteiro relata estarem estressadas, com medo, deprimidas e angustiadas. Um fato interessante é que hoje mais pessoas se expõem e falam sobre a depressão e tristeza profunda. E falar sobre a saúde mental nesses tempos de pandemia nós vamos conversar com o psiquiatra Luiz Alberto Pique está aqui comigo. Muito bom dia, tudo bem? Eu começo já... Saio, não deixo ninguém sair nem entrar, minha casa está fechada, completamente bloqueada, eu sou grupo de risco e estou cuidadoso com isso. Agora, e não sinto muita falta, eu continuo trabalhando, estou atendendo meus clientes por vídeo e estou fazendo lives, estou fazendo podcasts e escrevendo, mais focado agora no audiovisual mesmo. Quer dizer, a minha vida nesse sentido não mudou. Aparentemente, eu estou bem. Agora, eu percebo que eu não estou tão bem assim, que as emoções estão muito mais intensas nesse momento da minha vida do que era há um mês, dois, sei lá, três meses atrás. A emotividade ficou muito maior. Eu custei para perceber isso, mas quando eu me dei conta, eu fiquei me perguntando o que está havendo comigo. E a resposta é óbvia, não é só o confinamento, é toda a tensão. A gente não está confinado à toa, a gente está confinado porque a gente tem medo. medo de ficar doente, medo de pegar o vírus, medo de morrer. E, paralelamente a isso, o confinamento gera um problema econômico. Então, a gente tem medo do que vai acontecer com a economia do planeta, com a economia do país, com a economia pessoal de cada um de nós, como é que vai ficar essa vida durante e depois da pandemia. Então, acho que tudo isso gera uma coisa que, às vezes, vem à tona, às vezes fica lá embaixo, mexendo com as emoções da gente. Pois é, justamente nesse sentido que muitos estudiosos estão comparando esse momento que a gente está passando aos períodos pós-guerra. Você falando em economia, nesse medo, como é que a gente pode passar por isso com lucidez e com menos sofrimento? É engraçado porque ontem estava falando sobre esse assunto e me ocorreu a comparação com a Segunda Guerra Mundial. E eu fiquei imaginando que, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas também estavam ameaçadas na Europa, ameaçadas de morrer, tinha bombardeios. e não se sabia como é que ia ficar a economia depois, que ficou realmente completamente destroçada. Eles tiveram que reconstruir toda a economia na Europa. Então, acho que tem uma semelhança, sim, nessa situação. Agora, eu não sei bem como é que eles viviam lá naquele tempo. porque acho que tinha uma coisa mais ativa, era bomba, era mais concreto. O nosso medo é mais de dentro para fora, está dentro da gente, é um vírus, não é uma bomba que está explodindo e para de explodir. Não tem uma sequência, nós estamos dentro de uma pandemia, não é? E não é só a Europa, é o mundo inteiro. Então, tudo isso faz uma diferença grande, eu acho. Mas tem uma semelhança, sim, que é o medo e o futuro completamente difícil de se imaginar qual seja. Você não tem como prever o que vai acontecer amanhã e depois. Então, acho que isso mexe com as emoções. As pessoas que já são mais sensíveis, já têm uma configuração emocional mais neurótica ou têm problemas de depressão, Então, é claro que essa questão toda vai potencializar os problemas, vai torná-los maiores. Então, é complicado. A gente não só tem todos esses problemas que vêm de fora, econômicos, políticos e sanitários, mas tem um problema interno também, essa efervescência de emoções e ansiedade dentro da gente. Então, me dá com tudo isso, é complicado mesmo. Pois é, Pi, justamente pessoas que até então não tinham problemas emocionais nesse sentido, de medo, de medo, de ansiedade, de depressão, de bipolaridade. E no momento em que a gente tem que ficar mais em casa, olhando para o espelho, olhando para dentro, a gente começa até a ver que a gente tem problema. Quer dizer, esse problema já é intrínseco de cada um? Ou isso está aflorando dentro da gente que todos nós temos um nível de depressão ou de bipolaridade, você entende? É, eu concordo. Eu sempre digo isso, é bipolaridade que todos nós temos. A bipolaridade, doença, não. Mas a bipolaridade, que é essa variação de humor, acontece com todos nós. Tem um dia que você acorda cheio de energia, feliz da vida, do nada. E tem outro dia que você acorda e levantar na cama é penoso, dá uma preguiça. Quer dizer, essa variação, essa oscilação existe, é natural. Agora, quando ela vira doença, quando ela tem uma questão química envolvida, inclusive, química cerebral, bioquímica cerebral, aí, é claro, complica mais. A pessoa tem uma doença que precisa ser tratada, tomar remédio, tudo. É outra coisa. Mas essa bipolaridade está muito aguçada nesse momento, eu acho. A gente fica muito potente com alguma coisa, muito triste e mais explosivo também. A gente tem mais dificuldade de controlar as emoções. Eu percebo isso. Eu percebo em mim, as pessoas que estão convivendo comigo, a mulher, meus filhos, e percebo nos meus clientes também. E algumas pessoas que têm me procurado nessa época para antigos clientes que procuraram voltar e outros novos que estão me procurando. Quer dizer, tem tido muita carga para ser resolvida, para ser trabalhada. E, como eu disse, não é só o que vem de fora, mas o que vem de dentro também, uma reação ao que está vindo de fora. Agora, eu vejo também o lado positivo. Tem um lado, vamos dizer assim, que a gente pode tirar proveito dessa situação, esse ficar em casa, esse voltar mais para si mesmo, se observar mais. Acho que a gente pode trabalhar com isso de uma forma muito positiva. Sim, com certeza. E tem pessoas que estão com esses problemas em casa, se achando depressivas e tristes. O que você acha de elas usarem medicamentos para relaxar, por exemplo? Olha, a questão do medicamento é... Tem dois aspectos. Primeiro é que esses medicamentos, a maioria deles, são tarja preta, tarja vermelha, porque são medicamentos que devem ser prescritos por um especialista. Esse é um ponto importante. Acho que o ideal é a pessoa conversar com um psiquiatra, fazer uma consulta, para ver que tipo de medicamento convém ter usado. Uma vantagem é que a consulta psiquiátrica não é uma consulta que exija um exame físico. Você pode fazer a distância. É mais uma conversa mesmo. Você não tem que auscultar, não tem que fazer um elétron, não tem que tirar a pressão. Isso é uma parte clínica que não está necessariamente envolvida com a psiquiatria. Então, nesse sentido, dá para fazer. Tem remédios que as pessoas tomam usualmente, sem consultar o médico, esses remédios ansiolíticos, presos de azepine, que estão muito na moda, e as pessoas, eu não vou nem falar o nome, mas as pessoas tomam muito. Mas você concorda com o uso desses remédios? Não. Olha, dificilmente isso vai fazer... Dá para tomar sem fazer mal à saúde. Mas, no curto prazo, esses remédios não são remédios para você tomar todo dia, ano após ano, porque tem consequências, sim. Eles mexem com o funcionamento cerebral. Eles podem te levar a ter problemas de memória, problemas de equilíbrio, principalmente isso. Então, se você começa a tomar um remédio desse muito cedo e toma todo dia, durante muitos anos, você vai ter problemas na velhice. Vai ficar com dificuldades de memória e com problemas de equilíbrio. Isso é bastante nítido. A gente já percebeu isso, é claro, não tem dúvida nenhuma, medicamente falando, cientificamente falando, que isso dá problema. Então, a gente tem que ser cuidadoso. É o remédio para ser usado de vez em quando. Agora, nesse momento, é o momento onde você pode dizer, bom, agora é a hora de fazer uso do tranquilizante, porque me ajuda a arrastar o dia quando estou mais ansioso. Enfim, dá para trabalhar com isso. Eu tenho noção para você, sem saber do caso e sem ver as pessoas, sem conversar, é muito difícil você falar desse tipo de coisa, de medicamento. Eu entendo bem. Mas, pessoas que estão no grupo de risco, chamadas grupos de risco, elas vão demorar muito mais para ter essa vida normal, porque está ocorrendo a flexibilização, está abrindo as coisas aos poucos e elas vão ser, digamos assim, deixadas por último para poder transitar livremente. Essas pessoas, acredito eu, que devem sofrer muito mais, porque elas estão vendo que está cada vez mais difícil o momento em que elas vão ter de saída. O que você aconselha? O que você diz para esses tipos de pessoas? Essas que fazem parte do grupo de risco. Olha, tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que vivem bem sozinhas dentro de casa, se dão razoavelmente bem. Pessoas que estão acostumadas a ficar em casa, que não gostam muito de sair, e cada vez mais o mundo tem nos proporcionado a facilidade de ter lazer a domicílio. Hoje em dia, você pode ver bons filmes, ver concertos de música, tudo isso, sem sair de casa. Então, pessoas que gostam de ficar em casa, que gostam de ficar lendo um livro, elas sofrem muito menos. As pessoas mais idosas, geralmente, são mais caseiras, em geral. então também vão ficar menos sofridas com isso. Agora, quem gosta de sair e encontrar os outros vai se sentir mais e ficar confinado. Primeiro, os mais velhos, que já são um grupo de risco só pela idade, esses vão demorar para sair. Eu olho para a minha perspectiva, eu não vejo como eu vou sair de casa esse ano. acho que vou sair de casa ano que vem, esse ano eu não saio mais. Agora, não sair de casa, eu descobri, não é bem ficar trancado dentro de casa. Nós temos um esquema aqui em casa de não ninguém entra e ninguém sai, mas eu me dou ao luxo de dar uma caminhada na rua com muito cuidado, uma rua vazia, sem encontrar com as pessoas, de máscara. Então, dá para fazer isso, não é uma coisa que você não possa se mexer, dá para sair, caminhar distante das pessoas, porque não pode fazer compra, entrar em loja, por enquanto, isso não dá para fazer. Eu não penso que vou sair de casa esse ano ainda. E pior, a questão não é nem sair de casa, eu só posso abraçar as pessoas que estão aqui em casa, eu estou com dois filhos e uma mulher. Só nós podemos nos abraçar. Às vezes, vem pessoas que ficam fora de casa, fazendo visita à distância, e não dá para abraçar, é terrível isso. Eu, outro dia, estava falando com um amigo no telefone e me deu uma saudade de sentar com ele na mesma sala e ficar duas, três horas conversando bobagem, jogando conversa fora, não dá para fazer isso. É precário, eu já experimentei, ele fica lá, fica aqui, liga o celular, a gente se fala, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas, Pih, você falando sobre isso me leva a uma outra pergunta que é o contraponto disso. Como manter a saúde mental com a convivência extremada no meio da família? Porque a gente está vendo que está acontecendo muita briga, muita confusão. Como manter a tolerância e a paciência? É, olha, é curioso, a gente tem pensado nisso também, depende muito das pessoas. Tolerância é fundamental. Tem que ter tolerância com o outro, tem que ter paciência, a gente tem que cultivar isso, não é fácil. E é uma via de mão dupla, quer dizer, eu te tolero, você me tolera, eu tenho paciência contigo, você tem paciência comigo. É um trato que a gente faz, é uma negociação, um acordo. vamos nos tolerar e quando um descarrilha, sai do eixo, o outro tem que segurar, dizer, bom, mais tarde a gente fala melhor disso. É complicado, sim, porque por mais que você more com uma pessoa, você não fica 24 horas com essa pessoa, você sai para trabalhar, o outro sai também, mesmo além disso, tem uma coisa que é o ficar no mesmo lugar, porque também, quando você mora com uma pessoa, você sai para jantar, você vai ao cinema, quer dizer, você muda o ambiente, agora não, é a mesma pessoa e o mesmo ambiente. É complicado? Sim. A receita é paciência e tolerância. Eu tenho falado sobre isso, fiz outro dia uma palestra que eu falava de paciência. paciência é muito importante, a gente tem que desenvolver isso, mas tem que ter muito nítido que a gente tem que combinar que é recíproco, não pode ser só de um para o outro, tem que ter reciprocidade. É claro que quando você fala em criança, por exemplo, tem uma complicação a mais, agora criança é um caso muito particular, as crianças têm mais facilidade de adaptação. Criança se adapta melhor às circunstâncias. Com certeza. Ela tem menos hábitos arraigados, então a mudança para a criança é mais fácil, por um lado. Por outro lado, tem o problema do excesso de energia que a criança tem e que ela tem que descarregar aquilo. então a gente tem que inventar uma forma de proporcionar para a criança algum tipo de brincadeira onde ela gaste, 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 gaste a energia toda. Inventar um jogo, sei lá, quem puder botar uma mesa de ping-pong na sala de jantar, por exemplo, é fundamental. Tem que jogar ping-pong durante duas horas, porque tem que botar energia para fora. Fora isso, a criança se adapta, estão tendo aula virtual. É muito mais fácil para eles. Eu tenho um filho de 14 anos que para ele está tranquilo, ele fica no celular o dia inteiro jogando. Pia, você sabe que o nosso canal é muito assistido por professores, principalmente da Rede Pública Municipal de Ensino, e a gente tem perguntas aqui já chegando, mas eu não queria deixar de perguntar o seguinte, o que a escola e a educação podem aprender neste momento? Muito. podem aprender muito. Essa questão do ensino à distância é uma coisa que veio para ficar. É um instrumento, é uma ferramenta. Agora, ela está sendo usada quase que com exclusividade, mas é uma descoberta. Essa questão do trabalho à distância, com a internet, é um mundo novo. São coisas que estavam acontecendo devagarzinho. já tinham universidades com aulas à distância. Agora, isso vai, cresceu muito porque ficou obrigatório, mas, no momento, eu acho que a gente vai aprender muito e o futuro vai mudar. Quer dizer, a quantidade de trabalho que vai passar a ser feito à distância, eu tenho, por exemplo, uma cliente que é funcionária pública e eles já tinham um tempo combinado que uma vez por semana eles trabalhariam em casa porque tinham coisas que podiam fazer, enfim, coisas de documentação, que dá para fazer em casa. Eles agora estão trabalhando cinco vezes, todos os dias de casa. E, claro, que quando voltar, talvez não seja todo dia, mas vai diminuir muito o trabalho fora, com muitas repercussões. Por exemplo, quem trabalha à distância não precisa mais morar na cidade. Nesse momento de pandemia, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas foram para as casas de fora. Quem tem casa de campo, casa de praia, foi embora. Meu filho mesmo, meu filho está em Búzios, advogado, e ele estava trabalhando de lá, foi para lá e disse, não vou sair daqui, aqui tem praia, tem lazer, tem espaço. Mas, Pio, olha só, trazendo para a nossa realidade, principalmente da Rede Municipal de Ensino, em que nem todos os alunos, principalmente, vão ter acesso a esses conteúdos online, se tem dificuldades e tal. A minha pergunta seria a seguinte, quando voltar às aulas, porque daqui a pouco os alunos vão voltando aos pouquinhos, como é que o professor pode trabalhar esses alunos dentro da sala de aula, pós-pandemia? O que você acha? Olha, eu acho que uma coisa que é muito importante, que vai acontecer cada vez mais, é que o governo tem que providenciar Wi-Fi, internet para todo mundo, gratuita. Quase todo mundo já tem celular, então, dá para começar a trabalhar com celular, não no interior, mas vai para o interior, nas cidades grandes e depois isso vai se disseminar pelo país inteiro, é um tempo. Acho que, como eu disse, é uma ferramenta nova, que vai ser usada também. Agora, como é que os professores... Mas a minha pergunta é em relação à mente das crianças, o trabalho psicológico nessas crianças. Eu queria saber o que você acha, como você acha que devem ser tratados daqui para adiante, que a gente vai partir para um novo momento, digamos assim. O que você acha que tem que dar de recado para essas crianças? Como é que tem que tratar essas crianças jovens a partir de agora? Na sala de aula. O que eu acho que os professores podem fazer é procurar tirar aquilo que eu acho que é o proveito que a pandemia oferece para a gente. Eu vejo três coisas acontecendo que eu acho que podem vir a fazer diferença no futuro. Eu tenho esperança de falar. Uma coisa é a seguinte, nós estamos mais lentos. Em casa, você tem mais tempo. Quem está em casa tem mais vagar para fazer as coisas. Eu ando arrumando minha biblioteca e eu falo e digo, poxa, faço um pouco, hoje um pouco, vai levar dois meses, não tem importância, tem tempo. Então, essa questão de que você vai trocar velocidade por qualidade, é muito importante. A gente está vivendo isso e pode estender isso para o futuro. Não procurar, não precisar ter tão rápido, mas ter uma... Em vez de dar uma resposta rápida, dar uma resposta de qualidade. A segunda coisa que eu acho que é importante é a questão do crescimento. Até agora, havia uma mentalidade de que tem que crescer sempre e crescer cada vez mais. Acho que a pandemia leva as empresas e as pessoas a pensar, a repensar a questão de por que crescer tanto. Acho que as próprias empresas estão percebendo que esse crescer mais distancia. Distancia a empresa do seu consumidor, vamos dizer assim, do seu objeto dela. Então, acho que o crescimento distanciou as pessoas afetivamente e obrigou as pessoas a ficarem muito grudadas umas nas outras, que parece uma contradição, mas quanto mais próximo você está dos outros, mais você busca ficar afetivamente distante. Então, acho que essa questão vai ter que ser toda repensada, como é que vai ser a relação de nós entre as pessoas e com relação a essa questão de crescer indefinidamente. Porque acho, inclusive, a causa da pandemia é esse crescimento imenso, quer dizer, essa aldeia global de sete bilhões e tantos seres humanos, isso tudo a gente vai ter que pensar como é que vai ser o mundo depois. Tem que planejar esse planeta melhor. Então, esse olhar para questões ecológicas é muito importante. E a terceira coisa que acho que é o grande fruto que a gente pode ter em relação à pandemia é a solidariedade. Houve um movimento de aumento, aumento enorme da solidariedade entre as pessoas, até com as empresas se preocupando em ajudar, os governos se preocupando com as pessoas que estão desapoiadas, sem comida, sem casa para se abrigar, sem comida para comer. Então, há uma percepção que eles são nós. Há uma vizinhança mais próxima. Eu não posso ficar com saúde se o meu vizinho não tem saúde. Eu me lembro que o Vinícius Moraes há 40 anos atrás disse eu não posso ser feliz enquanto as pessoas todas não forem felizes. Então, acho que isso é uma coisa que foi muito clara nessa pandemia. Acho que uma coisa que a gente descobriu agora é que não dá para não ser solidário. E a solidariedade é genética, está no DNA do ser humano. Nós criamos uma civilização à base da solidariedade. A gente se agrupou para viver juntos, para enfrentar o mundo juntos, para enfrentar as dificuldades juntos. As primeiras aldeias eram isso, vamos lutar juntos para nos manter vivos e manter bem todos. Então, tinha uma... Tem dentro da gente, tinha esse espírito de irmandade que ficou meio apagado e que agora a epidemia nos fez perceber a importância disso, como é importante você cuidar do outro, cuidar do próximo, do teu vizinho. Acho que isso tomara que tenha vindo para ficar. Vai, vai sim. Pia, vou perguntar agora, fazer a pergunta de pessoas aqui pelo chat do Facebook. Primeira, exercícios de meditação são recomendados para este momento? Você faz ou recomenda para os seus pacientes? E a outra pergunta também, tudo junto, os professores podem usar com os alunos exercícios de meditação? O que você acha? Eu acho que tudo isso tem que ser feito com cuidado, mas eu me lembrei que eu li essa semana que os astronautas, quando estão confinados lá no céu, naquelas cápsulas, eles têm uma rotina que passa por quatro coisas, que é o trabalho, o lazer, o exercício físico e o exercício espiritual. Então, a NASA acha que as coisas mais importantes que a gente tem que fazer, além de dormir, é trabalhar, ter lazer, fazer exercício físico, cuidar da saúde, e o exercício espiritual, cuidar da mente. e meditação, todas essas coisas de voltar para si mesmo, de se escutar, são fundamentais. Como é que isso pode ser implementado nas escolas? Eu não sei te dizer direito, não, mas isso é uma coisa para não se perder o foco, oferecer essa valorização da espiritualidade para as crianças é muito importante. A espiritualidade é o que move o ser humano, é o que nos diferencia. A espiritualidade está em tudo, na arte. A arte é a linguagem da espiritualidade. A espiritualidade está no afeto também. Então, não é só uma religião. Não é o mais importante, não é a religião, porque, às vezes, a pessoa delega para a religião as questões espirituais e fica fora daquilo. e, não, a espiritualidade tem que ser uma prática constante, se possível, diária. A gente tem que ter um momento em que a gente se volta para si mesmo e se pergunta quem eu sou, quem eu estou sendo, quem eu quero ser, quem eu vou ser. É isso. Eu tenho outra pergunta aqui. Faltam dois minutos para terminar o programa. Parece mentira, passa muito rápido. Nossa, poderia ficar a tarde inteira falando com você. Vou rapidinho aqui. É possível para nós, professores, ajudarmos nossos alunos mais carentes e necessitados neste momento em que a nossa curva cresce de forma ascendente? Delicada, essa pergunta? É, é muito complicado, porque a tempestade é a mesma, mas cada um de nós tem os seus instrumentos para enfrentar. Quer dizer, eu estou em casa, eu tenho uma casa para me abrigar, eu tenho condições de sobrevivência, eu posso comprar comida, mas tem pessoas que não. Então, cada caso é um caso. Eu acho que o que a gente tem que fazer, e acho que os professores têm que fazer isso, é amor. É se munir de amor mesmo, entende? Para olhar cada criança, cada um, cada problema de um, cada problema que a criança traz, a dificuldade, a gente tem que, qualquer idade que seja, a gente tem que olhar eles com carinho, com amor, não com um problema a ser enfrentado, mas como alguém que precisa de um tipo de ajuda, que não é o mesmo para cada um, inclusive, o tom, a disciplina, não é igual para todos. e acho que essa individualização, quando a gente pode fazer, é muito importante. Eu não sei porque também o professor está tão sobre recarregado, é tanta aula, tanto aluno, mas se puder ver cada um quem é, qual é o nome dele, qual é o problema dele, ver um pouco mais tridimensionalmente o conjunto de cada pessoa, quem é aquela pessoa, acho que isso pode ajudar muito, porque aí a gente descobre o que fazer, a criatividade brota com amor. Com certeza, Pi. Eu tenho uma última pergunta, mas é coisinha rápida, que a gente está no último minuto do programa, infelizmente, para a gente terminar com um pouquinho mais otimismo, otimismo nesse programa, eu queria que você, do ponto de vista psicanalítico, o que você acha, cito três coisas que você acha que podem ficar de positivos nessa pandemia. Eu citei três, exatamente. a solidariedade, a mudança de velocidade e a questão do não querer crescer indefinidamente. O que a natureza fez com que a gente cresça até um determinado ponto, depois de parar de crescer? A gente cresce na adolescência, não tem que crescer mais. Se você continuar a comer que nem uma adolescência, você vai crescer para os lados. Não é saudável? Esse excesso de crescimento não é bom. É doentio, gera doença. Então, a gente recomenda que não cresça tanto, seja mais lento, mas procure mais qualidade em vez de velocidade e, finalmente, o que é mais importante que tudo é a solidariedade. Amor. Então, tá. Muito obrigada, Luiz Alberto Pinho. Um prazer ter você aqui no nosso programa. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia. Eu volto na próxima terça-feira no hashtag educa em casa. Tchau, tchau. Obrigado a você, Rosane. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto